Eu quero pregar hoje sobre cansaço E quem me vê pregando com tanto ânimo desde o primeiro minuto do culto Não imagina que eu acabei de enfrentar talvez a semana de maior cansaço desses últimos meses E é por isso que eu quero pregar sobre isso O cansaço muitas vezes pra mim era associado a uma consequência de um período difícil ou ruim As vezes a gente está vivendo algo sobrenatural, a gente está vivendo em alta performance, promessas A gente está vivendo em alta performance uma construção E esse cansaço muitas vezes a gente negligencia porque está tudo indo bem, as coisas estão indo bem Está tudo cooperando, a construção está acontecendo Mas eu percebi nesses últimos dias características em mim Que eu já desconheci há muito tempo e eu percebi que tudo isso estava sendo ativado por conta do meu cansaço Então eu quero pregar sobre isso porque você pode estar vivendo o pior momento da sua vida E o cansaço pode estar tentando parar você Mas você também pode estar vivendo o melhor momento da sua vida E o cansaço pode estar tentando sabotar você Eu olhei pro meu lado e falei Deus, eu estou prestes a receber o terceiro filho A gente está liderando uma igreja em duas cidades Miami, Deerfield Agora com esse desafio de ser um co-lead pastor em São Paulo Eu nunca imaginei que eu viveria o que eu estou vivendo Nunca imaginei que eu experimentaria o que eu estou experimentando As cruzadas acontecendo, os milagres acontecendo, as famílias sendo restauradas Os cultos lotados A gente se mudou pra uma casa nova tem dois dias Uma casa incrível, a gente está tão feliz Mas ainda assim eu percebi Que algumas características Não estavam em dia com a forma como o meu coração estava sem sentido Eu estava com o meu coração alegre Mas o cansaço estava me deixando um pouco irritadiço O cansaço estava me deixando um pouco abatido O cansaço Ele não vai roubar a tua alegria necessariamente Em todas as estações Mas ele pode te impedir de celebrar aquilo que está acontecendo O cansaço é um sabotador Porque a verdade é que quando o inferno não te para Muitas vezes ele te confunde Se ele não consegue parar você Se ele não consegue comprar você A próxima etapa da tentativa do inferno É sabotar você É confundir você Nem sempre o inferno está preocupado em tirar você da igreja Estar na igreja não é uma garantia de estar vivendo o projeto de Deus Então se você está numa igreja Mas não está vivendo um projeto de Deus Os propósitos de Deus O inferno sabe que é mais seguro você permanecer numa igreja confuso Do que fora dela Porque fora dela Um dia você pode despertar e perceber que você se perdeu Dentro dela Você pode ficar 20 anos sem perceber Que você só está esquentando o banco de uma igreja Mas ainda não nasceu De novo O inferno tem confundido pessoas Que acreditam que porque estão no meio de uma multidão Vivendo parte de um avivamento coletivo Estão experimentando algo individual Mas irmão, olha pra mim Todo avivamento coletivo é fruto da soma De vários avivamentos individuais Então Deus aviva o pastor E a palavra que sai do púlpito é pura Deus aviva os intercessores E a oração carrega poder e autoridade Deus aviva você que é voluntário Visitante Você que está aqui E a sua casa avivada Mais a minha casa avivada Mais a casa do teu irmão avivada Isso gera um real avivamento Alguém pode dizer glória a Deus por isso Então não se confunda O barulho da multidão Não é uma garantia Da sua casa estar vivendo Os planos de Deus Pastor eu tenho que sair da multidão Não irmão Continua nela Mas entenda Que o calor ao teu redor Não significa que você está queimando A euforia de alguns Não significa que você está Pleno, alegre, feliz Talvez seja só barulho Nem todo barulho é avivamento Mas normalmente avivamento gera barulho Vou te dar um respaldo bíblico pra isso A Bíblia diz que quando o profeta Profetizou sobre o vale de ossos secos Era possível ouvir o barulho Dos ossos Se unindo aos ossos Tendões, juntas, medulas, carne, pele Avivamento faz barulho irmão Mas nem todo barulho é um avivamento Você está comigo? Diga amém Então eu quero falar um pouco sobre Características do cansaço Isso pode estar sabotando você Tem características Em você que só afloram Quando você está cansado Vou dar um exemplo De quando isso acontece Quando a gente jejua Por exemplo Tem gente que fala Pastor É estranho Eu comecei a joar E eu estou ficando irritado Não, você não está ficando irritado Você é irritado O jejum só deixou você perceber O cansaço faz a gente perceber Características que a gente tem naturais Mas o domínio próprio Já calou elas há muito tempo O cansaço quer fazer com que elas voltem até vós Irmão, olha para mim O fruto do Espírito Mansidão Bondade Benignidade Domínio próprio Isso pode se esvair Em meio ao teu cansaço Não é porque você se perdeu em Jesus Não é porque você se desviou Mas talvez é só porque você está cansado Fala para quem está do seu lado Irmão, se você está cansado Descansa O tema da mensagem de hoje é Você precisa descansar Fala comigo Diga, eu preciso descansar Descanso está ligado A reposição de energia física Descanso está ligado A restauração da minha mente Dos meus pensamentos Da minha saúde emocional Descanso também está ligado A uma confiança Só consegue descansar Na certeza de que Deus vai fazer Quem confia que Deus é capaz de fazer Então existe um descanso físico Existe um descanso emocional E existe um descanso também em Deus Descansar em Deus Não significa estar apático Esperando que algo caia do céu Significa fazer tudo o que eu posso fazer E descansar na certeza De que a parte dele ele já fez Confia no Senhor Entrega os teus caminhos nele Entrega os teus caminhos a Ele E o mais Ele fará Então a primeira característica do cansaço Que é muito comum O cansaço vai tentar roubar a tua alegria Existem vários ladrões de alegria Conselhos que parecem com conselhos De sabedoria Mas te desviam dos planos de Deus Palavras, pensamentos Opiniões Que pessoas liberaram contra você E talvez você aceitou E se abateu Irmão, olha pra mim Tem casais Que a vida sexual Não funciona mais de forma plena Porque um dia A mulher ouviu algo do marido Que criou uma marca pra sempre Ou um dia o marido ouviu algo da mulher Que criou uma marca pra sempre Tem filhos que não tem uma boa relação com os pais Por conta de uma palavra que ouviu do seu pai E aquilo ali Ecoa até hoje em você Então existem palavras Não são necessariamente pessoas Mas palavras Ambientes Pensamentos Que roubam a nossa alegria Mas tudo isso foi externo de Irmão, pega isso Eu sinto sabedoria fluindo aqui hoje Você tá comigo? Tudo isso foi externo de Uma palavra Saiu da boca de alguém E ela entrou no seu coração Então ela era interior Ela fazia parte do interior de alguém E aí você aceitou essa palavra E ela passou a fazer parte do seu interior Mas ela foi externa durante um período Pensamentos que liberaram contra você E você aceitou Ambientes Circunstâncias Tudo isso era exterior Mas se você aceitar Isso vai se tornar parte do seu interior E é por isso que a transformação Que o Evangelho propõe É de dentro pra fora Jesus não quer mudar A nossa estética Jesus quer transformar A nossa essência A mudança de natureza É um novo pensamento É uma nova mentalidade É uma nova natureza Eu não me movo mais Pelo que eu me movia Eu não penso mais como eu pensava Eu não faço mais o que eu fazia Você tá comigo? Diga amém Então ladrões de alegria Normalmente eles trabalham Primeiro de uma forma exterior Até você interiorizar isso Agora o cansaço O cansaço começa em você E é por isso que tantas vezes Ele passa abatido A gente nem percebe O cansaço faz parte De quem você é Se você tá cansado O seu corpo fica cansado É o seu corpo A sua mente se cansou É a sua mente que tá cansada Irmão, olha pra mim Em nome de Jesus A auto-sabotagem Tem parado mais pessoas Do que muitos levantes do inferno Tentando te sabotar O número de pessoas Que tiram a própria vida Já superou E muito O número de pessoas Assassinadas em todas as guerras Ou seja Tem mais gente se matando Do que sendo morta Isso é auto-sabotagem O número de doenças Causadas pelo excesso De comida Doenças geradas A partir da obesidade Matam muito mais Do que o número de pessoas Que morrem por fome Então tem mais gente Morrendo por comer demais Do que a gente morrendo Por comer de menos Isso é auto-sabotagem Você tá comigo? Diga amém Eu amo Eu amo Sabedoria Que Deus dá Pra homens E eu amo Alguns coaches Que me edificam Já falei sobre isso Algum tempo atrás Existem alguns coaches Que são homens de Deus Mas tem muita gente Que tá substituindo O poder da revelação Do evangelho Por estratégias de coaching No público E isso Se eu entender Como sendo agora O balizador da minha história Isso também é uma auto-sabotagem Sem perceber Eu tirei A minha confiança E o meu olhar Do autor e do consumador Da minha fé Pra três passos Mas para Um monte de gente Vendendo fórmula Pra ficar milionário E ele só ficou milionário Vendendo fórmula Pra você ficar milionário Então a pureza do evangelho É o que mantém O meu coração limpo Pra que eu não me Sabote Por isso que eu preciso Estar sempre em contato Com a esperança viva Por isso que eu preciso Estar sempre me avaliando Me auto-avaliando Como é que eu tô Como é que tá meu coração Como que tá minha fé Onde tá minha expectativa Onde eu coloco a minha confiança Quem é a minha esperança Os meus olhos Estão olhando por aqui Os meus pés Estão firmados em quem Você tá comigo Diga amém Então tem características Que só afloram Quando a gente tá cansado A primeira característica Do cansaço É que ele vai tentar Roubar a tua alegria Você pode estar Numa Lamborghini Passeando por Miami Beach Você pode estar Com seus filhos saudáveis Em casa Seu casamento Tá incrível Mas se você estiver cansado Você vai estar No meio de um momento Incrível Sem conseguir usufruir disso Irmão A primeira coisa Que a América faz E desculpa falar rápido Porque hoje eu tenho Bastante coisa pra liberar É fazer com que a gente Se mova pela dinâmica Do tempo E aí quando a gente Começa a se mover Pelo tempo A gente tá no meio Do lugar dos parques Que o mundo guarda dinheiro Pra vir uma vez por ano Pra usufruir E a gente passa anos Sem usufruir Por quê? Porque o inferno Não tá preocupado Em tirar você De um lugar De transbordo O inferno Ele tá preocupado Em fazer você Não usufruir desse lugar Mesmo que você esteja lá Então você tá na terra Dos parques Sem usufruir dos parques Você tá na terra Da prosperidade Sem se sentir próspero Irmão, olha pra mim Prosperidade Não é o que você tem Prosperidade É a qualidade É a forma Com que você consegue Usufruir do que tem Fala pra quem tá do seu lado Prosperidade é usufruir Meu pai tinha um cliente Na corretora A gente tinha uma corretora De seguros Ele ainda tem Se você quiser Inclusive fazer um mexan Aqui Acho que eu nunca falei Sobre isso Litoral Seguros Lá em Cabo Frio Vai lá e faz A sua cotação Abençoa o paizão aqui Tá vivendo um ministério Chamado pela fé Irmão Ele tinha um cliente Que o cara era milionário Fala comigo Milionário E o cara morava Dentro de um quarto De uma pousada E tinha um carro De sei lá 20 anos de uso já Porque ele tinha medo De ficar pobre Então Eu nem sei se ele tá vivo ainda Eu não vou dar muitos detalhes Pra quem conhece Talvez não dá os pontinhos E saber quem é Mas Vamos imaginar Que ele tenha partido Ou que ele vai partir Nos próximos anos Ou 20 anos 30 anos Ele já tinha uma certa idade Ele vai deixar pra alguém Algo Enquanto ele tava em vida Ele nunca usufruiu Então Ele pode Irmão Olha o risco que é isso Ele pode morrer rico Sem nunca ter sido próspero Ele dormia por décadas Numa cama que não era sua Alugando um quarto Que não era seu Porque aquilo que era seu Ele não podia usufruir Irmão Olha pra mim Cansaço Faz você perder a alegria Naquilo que você Poderia ter acesso Esse é o princípio Da mordomia Eu como a comida do rei Eu moro na casa do rei Eu visto as roupas do rei Mas eu não sou o rei Então eu tenho acesso Ao que tem de melhor Se eu pedir Deus me dará Por herança As nações da terra Os confins da terra Como a minha propriedade Mas se eu não souber Descansar em Deus E usufruir Daquilo que Deus Tá me dando Eu posso ser rico E ainda assim Não ser próspero Faz sentido pra você Se você tá comigo Diga amém O cansaço Ele rouba a tua alegria Segunda característica Do cansaço Homens cansados Se ofendem fácil Meu pai Meu pai sabe Como eu sou prático Com essas questões emocionais Desde muito novo Acho que desde Sei lá 16, 17 anos Eu sempre fui muito prático Então Eu lembro que uma vez A minha mãe me deu Eu era prático No nível de ser quase frio Isso Deus mudou Depois que eu fiquei internado Mas eu ainda tenho um pouco De praticidade Eu acho que isso me ajuda A lidar com Eu tenho dificuldade De lidar com o vitimismo Por exemplo Porque ser vítima É uma condição Ser vitimista É uma decisão Pedro A gente pega José Ele foi vítima Dos seus irmãos Mas ele não foi vitimista Ele ficou de pé Até chegar o dia de governar Daniel foi vítima Dos seus perseguidores Mas ele não se fez vitimista Ele tinha voz Na Babilônia Porque a Babilônia Nunca teve voz Dentro dele Jesus foi vítima Jesus foi vítima De Judas Jesus foi vítima Da religião Mas ele não foi vitimista E ao terceiro dia Ressuscitou E voltou Triunfando do inferno Então irmão Guarda isso Ser vítima É circunstancial Se tornar um vitimista É uma escolha pessoal Você decidiu Viver por um sentimento De autocomiseração E eu tenho um pouco De dificuldade De lidar com isso Porque Irmão Todo mundo é vítima De alguma coisa De traição Pastor Eu fui vítima De traição Irmão Olha pra Jesus A gente só tá de pé E a graça só foi liberada Sobre nós Porque o filho de Deus Foi traído Pelo filho do homem E porque o filho de Deus Se entregou a morte E todos os homens Puderam ter acesso E se tornarem Filhos de Deus Então até uma traição Quando a minha vida Tá em Deus Pode liberar Um romper Sobrenatural A traição de Judas Liberou o favor De Deus Sobre nós Você tá comigo Diga amém Amém Então a gente tem que ter Esse entendimento Irmão O cansaço Quer roubar Minha alegria O cansaço Quer gerar em mim Se em perceber Uma mentalidade De vinte mil Parece que tudo é difícil Só pra mim Parece que as coisas São complicadas É só pra mim Não irmão Você só tá cansado É difícil pra todo mundo Você só tá cansado Dia mal Todo mundo tem Dia mal Todo mundo enfrenta O dia daquela notícia Rua e todo mundo enfrenta E eu lembro que o meu pai A gente foi sócio Por um período E eu lembro que uma vez Um cliente Ele entrou na justiça Contra a gente Porque ele queria entrar Na justiça contra a seguradora E ele acreditou Que colocando a corretora Junto do processo Poderia fazer Com que a gente pressionasse Pra resolver o caso E aí eu fui lá No dia do julgamento Eu tinha sei lá Quantos anos Dezoito anos Dezenove anos Eu fui emancipado Desde os quinze E meu pai preocupado Eu falei Pai A gente vai lá Vai falar a verdade E vai resolver Vamos ser prático A gente tem que ser prático Muitas vezes A gente desanima Para A gente permite Que algumas circunstâncias Roubem de nós A convicção Mas a gente tem que ter Esse entendimento Irmão Que se Deus é por nós Quem será contra nós Isso é uma verdade bíblica Não é um jargão evangélico Agindo Deus em nosso favor Quem impedirá o seu agir? Durante a pandemia Famílias saíram de igrejas Porque não foram visitadas Ou não receberam ligações Do seu pastor Eu já falei sobre isso E eu vou relembrar isso aqui Eu lembro que um dia Eu preguei pra igreja E se tem uma coisa Que mantém A minha mensagem Com isenção É que eu não tenho medo De perder quem não é a ovelha A Bíblia diz Que a ovelha Ouve a voz do seu pastor E segue Então tem gente Que não quer seguir Porque não reconhece a voz Como sendo uma voz pastoral Você tá comigo? Diga amém E eu lembro que eu falei Gente, desculpa Mas durante a pandemia Tiveram várias famílias Que mudaram de igreja Porque não receberam Uma ligação do pastor Eu acho isso uma covardia Porque provavelmente Essa família não ligou Pro pastor também Durante a pandemia Talvez duas famílias Tenham perguntado Se eu precisava de alguma coisa Nenhuma família da igreja Me ligou E sabe qual é o meu nível De dodói por isso? Zero Porque tá tudo bem Cada um tava enfrentando Seus desafios E eu lembro que eu falei Sobre isso Eu falei Gente, em períodos difíceis A gente precisa de menos Gente se doendo E mais gente se doando Menos mimimi Mais posicionamento Mas por que que muitas vezes A gente A gente tá assim Se ofende fácil Porque a gente tá cansado Homens cansados Se ofendem Com facilidade Aquela pessoa não falou comigo Cara, às vezes nem te viu Ela só tem meu pi Alguém já passou por isso? Pô, nem falou comigo Você me viu? Vi Então, eu não te vi Por que que você não falou comigo? Você já pode pensar Que essa reclamação Você não falou comigo Ela não faz sentido Porque A gente tem que se mover Por reciprocidade Se você me viu E você não falou comigo A gente tá kit Mas eu não fui reclamar com você Sabe por quê? Porque eu não vi você O pastor não me ligou Você sente falta desse cuidado? Teu ministério deve ser de cuidado Porque todo incômodo que você tem Tá ligado a um chamado Que você carrega Eu lembro que teve uma família Que se mudou pra cá E falou Pastor Minha única preocupação É o seguinte Como é que é o cuidado Aqui da igreja? Eu falei Irmão, tá faltando gente Pra cuidar Se você se preocupa com isso Você já tá dentro Do ministério de cuidado Seja bem-vindo Faça aquilo que você acha Que é importante Seja a igreja que você sonha Seja a solução, irmão Gente, pra apontar o problema Já tem demais Agora pra ser solução Só aqueles que foram chamados E sabem o chamado que tem Você tá comigo De verdade Faz sentido pra alguém Que eu tô pregando nessa manhã Homens cansados Se ofendem fácil Qualquer coisa é motivo Não gostei da mensagem de hoje O louvor tava muito alto Aquela pessoa falou algo Que eu não gostei Irmão, isso é vida real Acontece E tá tudo bem É sobre isso E tá tudo bem Uma coisa que eu aprendi É que a grandeza Ela mora dentro De pessoas bem resolvidas Pode perceber Toda pessoa que não consegue Caminhar em grandeza É uma pessoa que não é bem resolvida Bom, olha pra mim Pessoas que não são bem resolvidas Sempre colocam na expectativa Do outro Que ele supra algo Que falta em você O outro não tem A responsabilidade De suprir algo que falta em você Só Deus pode fazer isso Você sabe por que Que o número de divórcios Tem aumentado Inclusive dentro da comunidade cristã Porque alguém que tem algo Que falta dentro de si Emocionalmente Casa com alguém que tem algo Que falta dentro de si Emocionalmente E a expectativa É que um supra o outro Mas o casamento Não é pra você Encher o outro O casamento É um homem cheio Casando com uma mulher cheia E agora vocês vão transbordar O casamento É o transbordo de Deus Você tá comigo? Diga amém Homens cansados Se ofendem Fácil Terceira característica Que eu queria compartilhar Sobre o cansaço Alguém tá recebendo algo de Deus De verdade Holanda acabou de conectar 22 países conectados 5.400 famílias conectadas Talvez a gente tenha 11 mil pessoas Agora ao vivo Se você tá online Pega esse link Compartilha com alguém Porque deve ter alguém cansado Pensando em desistir Que vai ser Ressuscitado Nessa manhã Homens cansados Perdem a paz Fala pra quem tá do seu lado Homens cansados Perdem a paz Eu lembro de uma frase Do Bill Johnson Eu acho tão poderoso Essa chave dele Ele diz que Se você quer experimentar A paz Que excede todo entendimento Você vai precisar Abrir mão do direito De entender A palavra fala Sobre uma paz Que excede O entendimento Só que tem gente Achando que vai experimentar Essa paz Quando Deus explicar Pra onde tá levando E como que o plano dele Faz sentido Não irmão Você não entendeu Pra experimentar Paz que excede Pode acontecer Cumpra aquilo que ele Diz que faria Você tá comigo Diga amém O cansaço O cansaço é o oposto Do que Deus propõe Desde o jardim Olha pra mim Eu só tenho mais Sete minutos Na verdade eu tenho dois Mas eu acrescentei Mais sigo aqui Rapidinho O cansaço é o oposto Do que Deus propõe Desde o jardim Olha que louco isso Isso é muito forte Tudo que Deus faz Com o homem Ele faz a partir Do descanso Então por seis dias Deus fez todas as coisas No sexto dia Deus fez o homem O homem acabou de nascer De ser gerado Não tinha Um por cento de cansaço Aí Deus fala Filho vamos descansar O sétimo dia É pra descanso E contemplação O que Deus tá ensinando Pra gente É que você não precisa Descansar Só porque se cansou Você precisa descansar Porque tudo que Deus faz Faz a partir do descanso Seis dias eu fiz tudo No sétimo dia Você descansa comigo E no oitavo em diante Agora você governa Mas tira um dia na semana Pra você descansar E contemplar O descanso é bíblico Irmão olha pra mim Deus descansou Fala pra quem tá do seu lado Deus descansou Já parou eu pensar nisso? Se ele não se cansa Por que que ele descansou? Porque o descanso É uma escolha Deus escolheu descansar E Deus tá dizendo Pra alguns de nós Nessa manhã E começou por mim Essa mensagem Filho você precisa Escolher descansar Porque ainda sou eu Quem faço Você precisa Escolher Descansar Irmão Você até pode Ficar cansado Mas você não pode Achar normal viver cansado Fala pra quem tá do seu lado Me ajuda a pregar Desperta alguém do teu lado Pelo amor de Deus Fala Você pode ficar cansado Mas você não pode viver cansado Salmos 37, 23 Diz Os passos de um homem bom São confirmados pelo Senhor E ele deleita-se no seu caminho E ainda que ele caia Não ficará prostrado Pois o Senhor o sustenta Com a sua mão É comum se cansar Mas não é comum Você aceitar esse cansaço É comum tropeçar Mas não é comum Você ficar caído No lugar do teu tropeço É comum Irmão Você enfrentar lutas Mas não é comum Você parar Por conta delas O que Deus tem pra nós É uma vida Apesar das circunstâncias A despeito Dos gigantes Independente Do tempo que eu tô vivendo E ainda que eu caia Eu não ficarei prostrado O que a palavra tá dizendo É que a minha queda Tropeço Cansaço Pode ser momentâneo Mas não pode ser O meu estado natural Descanso é uma escolha Declara comigo Diga eu descanso É uma escolha Eu tô quase terminando Alguém tá recebendo algo de Deus Nessa manhã? Outra característica Do cansaço Irmão Homens cansados Desistem facilmente Homens cansados Desistem facilmente Se você tá cansado Irmão Você não precisa desistir Você só precisa descansar Tem gente que tá desistindo Do casamento Porque tá cansado Desse casamento Você só precisa descansar Tem gente desistindo Da empresa Porque tá cansado Da empresa Você só precisa descansar Tem gente desistindo Do chamado Porque tá cansado Das lutas do chamado Você só precisa descansar Talvez uma semana de descanso E eu falo de um descanso Mental, físico Mas também um descansar em Deus Deus, eu vou parar de me pré-ocupar Com coisas que eu não tenho controle Irmão, olha pra mim A gente tem um prédio Na rua de trás e a gente precisou entregar Na semana passada A gente viu que no contrato tinha uma cláusula Que deixava a gente muito vulnerável O dono poderia requerer o prédio Com um aviso prévio de 60 dias Sem pagar nenhuma multa por isso E a gente enviou pra alguns advogados A gente teve auxílio, mas ninguém percebeu essa cláusula E aí, do nada, o dono fala Eu quero o prédio daqui a 60 dias Não, mas a gente usa ele, as crianças estão aqui O nosso kids é o carisma, tá no contrato, eu tenho direito E eu quero ele Então eu tenho duas escolhas Eu posso me abater sobre algo que eu não tenho controle Ou eu posso governar sobre aquilo que eu tenho controle Eu posso ficar me lamentando pelos próximos meses Do prédio que a gente não tem mais Ou eu posso começar a declarar O espaço que a gente vai ter Você escolhe se você vai parar Olhar pro passado, daquilo que você ainda não viveu Daquilo que você tinha e não tem mais Daquilo que você usufrui, não usufrui mais Ou você vai começar a declarar e se mover Pra aquilo que você quer viver Daquilo que você quer usufruir Daquilo que você vai acessar Irmão, a fé não é pra nós declararmos aquilo que nós vemos Isso é natural, isso é uma visão natural A fé é a gente declarar aquilo que a gente quer ver Isso é uma visão sobrenatural É tratar as coisas que não são como se já fossem Se você está comigo, diga bem Segundo os Coríntios 12, 9 diz A minha graça é suficiente pra você Pois o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza Portanto eu me gloriarei ainda mais alegremente Nas minhas fraquezas Pra que o poder de Cristo repouse em mim Por isso, por amor de Cristo Eu me regozijo nas fraquezas Nos insultos, nas necessidades Nas perseguições, nas angústias Pois quando eu sou fraco É que eu sou forte Fala pra quem está do seu lado Se você está cansado, irmão Não desiste Só descansa A banda pode subir, sobe aqui Vamos fingir que vai terminar Se você está cansado Você não precisa desistir Irmão, eu vim aqui em nome de Jesus Liberar uma palavra de esperança Se existe alguma área da sua vida Que ainda não rompeu Você pode dar alguns passos de romper A mulher do fluxo de sangue Esperou por anos Se ela tivesse desistido naquela semana O que ela não saberia É que na semana seguinte O autor da vida estava passando próximo dela Irmão, tem muita gente que desistiu Dias antes de experimentar um romper sobrenatural No mundo dos negócios A gente vê várias histórias assim Teve um cara que comprou pizza Com algumas Algumas criptomoedas Você conhece essa história? Você sabia que tem o tia da pizza? Eu não lembro se era o Papa John's Um cara Foi pagar uma pizza Ele falou Ah, vou pagar com bitcoin E custava, sei lá Centavos de dólar Vamos imaginar que deu 20 bitcoins Ele falou Pelo de peperoni, por favor 20 bitcoins, tá aqui E aí no final do ano passado A gente rompeu o ano O bitcoin estava valendo Eu não lembro se 50 mil dólares 60 mil dólares Esse cara pode ter pago Alguns milhões de dólares Uma pizza de peperoni Por quê? Porque ele não Esperou Acontecer Pastor, você está incentivando cripto? Não Eu não sou do tipo de pastor Que vai vender cripto pra você Existem alguns que fazem O seu pastor não é desses Ok? Você tem, pastor? Eu tenho a minha carteira Não vendo carteira Não tenho agência E não comercializo isso pra ninguém O que eu estou falando É que assim como nos negócios Existem pessoas Muito bom, pessoal Muito bom, Valtinho Assim como nos negócios Existem pessoas Que podem estar Alguns passos De romper E desistem No chamado Nas promessas também Existem pessoas Que estavam Alguns passos De romper E desistiram Aleluia Aleluia Você pode levantar Suas mãos Em nome de Jesus Deixa eu liberar Algo sobre você Nós não somos daqueles Que tendo colocado a mão no arado Retrocedem E desistem Mas nós somos daqueles Que permanecem E serão salvos Deixa eu liberar Algo sobre você Eu declaro o nome de Jesus A esperança do Senhor Sendo a tua força Em dias difíceis A alegria de Deus Mantendo você de pé E mesmo que você tropece Como diz a palavra Ele dará a ordem Aos seus anjos Ao seu favor Eu declaro o nome de Jesus Toda confusão Tudo que tenta parar você Iludir você Confundir você Batendo e retirada Inimigos que vêm Contra nós Por um caminho Por sete caminhos Eles fugirão Eu declaro Gansaço Batendo e retirada Em nome de Jesus Toda confusão Tudo que vem tentando Distrair você Em relação ao tempo E o modo Eu declaro em nome de Jesus Assim como a palavra de Deus Nos diz O sábio Dissele o tempo E o modo De todas as coisas Eu declaro sabedoria Para tomar decisões Sabedoria Para discernir tempo Sabedoria Para se mover Para saber A hora de parar E a hora de avançar A hora de começar E a hora de finalizar Sabedoria Para discernir ciclos Sabedoria Para discernir o que é uma porta dos céus E o que é uma proposta do inferno Sabedoria Para você não se apegar A palavras contrárias de homens Mas você firmar A sua esperança Era uma palavra Que já saiu Da boca de Deus Eu declaro em nome de Jesus Irmão Todo conselho Que parece Que um conselho de Deus Mas não te leva Aos caminhos de Deus Todo ruído Da multidão Que faz você desanimar Que tenta desencorajar você Nós damos uma ordem Que sejam Agora Em nome de Jesus Anuladas Todas as vozes contrárias Que tem impedido você De ouvir a voz do teu pai Dizendo Continua Não para Eu sou contigo A palavra de Deus nos garante Pode até uma mãe Que amamenta o seu filho Se esquecer dele Eu todavia Jamais me esquecerei De vocês Diz o Senhor Nós declaramos Em nome de Jesus Para o céu ouvir Para a terra ouvir E para todo inferno ouvir Nós não ficaremos No meio do caminho Nosso cansaço Sendo renovado em Deus Eu declaro Renovo sobrenatural Eu declaro Um bálsamo Sendo derramado sobre você Um bálsamo Despedaçando todo o jugo Removendo todo o cansaço Desfazendo toda a corrente Quebrando toda a cadeia Se você recebe isso Declaro com autoridade Diga pai Eu abro meu coração Para um renovo sobrenatural Diga pai Eu abro meu coração Para Jesus entrar E nunca mais sair Diga eu recebo hoje Renovo Declaro com autoridade Diga eu recebo hoje Renovo Sobre a minha mente Sobre os meus pensamentos Sobre os meus sentimentos Diga eu Diga eu E toda a minha casa Sendo renovada A partir de agora Em nome de Jesus Você pode celebrar Jesus no seu lugar Bem Você acabou agora De assistir um vídeo Se você ainda não está inscrito Já se inscreve também No nosso canal Ativa esse sininho Aqui embaixo De notificação E toda vez que eu fizer Uma live Ou tiver transmitindo Uma mensagem ao vivo Você vai ser um dos primeiros A saber Mas eu deixei mais Duas indicações aqui Que eu espero Que façam muito sentido Para você Então já aproveita E clica Para assistir A próxima mensagem Beleza? Seja bem-vindo ao time De incendiários E eu espero de verdade Que essas mensagens Mudem a sua vida Como elas tem mudado A minha também Até a próxima Valeu